Olá, pessoal! Mais uma vez, Marcos Leão com o programa Calunga Responde. E olha, a cada programa, eu, Marcos, Calunga, Israel, minha voz do além, a gente se sente a cada programa mais feliz e satisfeito por perceber o quanto que o programa tenha alcançado os seus objetivos, que é oferecer às pessoas a oportunidade de, pelo menos, passearem por vários assuntos, ouvirem o Calunga, que é um espírito que eu tenho muito carinho por ele, um companheiro de trabalho sensacional, né? E que tenha uma linguagem fácil, simples e que chega às pessoas fazendo com que nós todos tenhamos o entendimento do que ele está se propondo a fazer e a falar. Então, a gente agradece a vocês pela companhia e permaneçam aí, porque a gente precisa de vocês, tá bom? Bom, no programa passado, eu contei a história de um amigo espiritual que eu tenho, que é o Jean-Pierre, que é um espírito francês e que nós tivemos a oportunidade de viver juntos um período bastante interessante em Paris. Contei também para vocês que ele disse que nós havíamos vivido no meio dos nobres, né? E eu, com o meu aspecto esnob, falei para ele, não, quer dizer então que eu era nobre, eu tinha toda a certeza de que eu vivi na nobreza francesa. E ele disse, é, a gente vivia, mas de nobre a gente não tinha absolutamente nada, nós éramos dois canastrões, né? Dois canastrões ou canastrões? Canastrões, dois canastrões, aplicadores de golpe, né? Pois bem, mas o Jean-Pierre, ele era, na verdade, ele é um artista, né? Ele é um artista copista, mas ele tem o dom do desenho, da pintura e conhece muito bem, ele viveu no meio da arte. E aí, nessas conversas agora, quando ele se manifesta através da mediunidade de Robson Pinheiro, eu faço a ele algumas perguntas de como eles faziam tantas tintas, tantas cores, como é que eram as escolas, né? Daquela época, os pincéis, os pelos dos pincéis, como é que eram feitos. E aí ele foi me explicando, ele vai me explicando com uma paciência incrível. Os corantes, as cores, né? As várias escolas, os alunos, enfim. E aí, teve uma vez que a gente estava numa atividade de desenho mediúnico com o Robson, e eu estava do lado do Robson já há alguns anos atrás. E eu vendo o Robson desenhando, os espíritos desenhando através de Robson, o Jean-Pierre, então, se manifesta. E a gente começa a conversar. A mediunidade do Robson, ela propicia isso. Às vezes, um espírito está utilizando a mão dele, e um outro espírito está usando as suas cordas vocais, ou a psicofonia. Então, por exemplo, o Joaquim está pintando e o Pedro está falando. E nesse momento, havia um outro espírito pintando, e o Jean-Pierre, então, se manifesta, a gente começa a conversar. E eu falei assim, nossa, Jean-Pierre, eu queria tanto fazer desenhos mediúnicos, eu nunca experimentei isso. Aí, a mão de Robson para do desenho, o Jean-Pierre vira para mim e fala assim, então, começa agora. Empurra para mim uma caixa de lápis de cor, e eu falo, não, não, começa agora. Você não quer? Vamos começar. E aí, eu comecei o trabalho de desenhos mediúnicos, e hoje eu faço juntamente com o Robson, quando existe essa possibilidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, da última vez que eu contei a história do Jean-Pierre, eu disse para vocês que ele estava no mundo espiritual, eu na dimensão física e vice-versa. E que, quando ele fosse reencarnar, eu automaticamente iria deixar o mundo físico e ele ia nascer aqui na Terra. Pois bem, o Jean-Pierre sumiu um período, um período grande, ele desapareceu. Eu não conseguia mais sentir a vibração dele, ele não se manifestava nas atividades de desenho e de pintura mediúnica, até que um dia ele apareceu. E aí, eu falei, Jean-Pierre, mas o que aconteceu? Por que você sumiu? Tem tanto tempo, você era tão costumeiro, a sua aparição, as suas conversas. Ele falou, Marcos, sabe por quê? Eu estou estudando, eu estou vendo algumas outras coisas, porque eu vou reencarnar. Ou seja, eu vou morrer. Porque nós dois não podemos ficar no mesmo nível vibracional, no mesmo plano. Aí ele pegou e falou assim, Marcos, que eu vou renascer daqui a pouquinho. E ficou aquele silêncio, porque todo mundo que vive comigo sabe dessa história, todo mundo olhando para mim assim, eu falei, gente, morrer, todos nós vamos morrer um dia. Não é o fato de Jean-Pierre estar renascendo que essa questão inusitada vai acontecer comigo. Agora, quando? Eu não sei. Mas o fato é que ele está se preparando para renascer e eu certamente vou desencarnar. Quando eu não sei. Mas que vou, vou. Portanto, aproveitem minha companhia aqui, enquanto estou na Terra. Ai, só bobagem. Ai, ai. Então, vamos lá. Vamos nos preparar, né? Fiquem aí, que agora nós vamos conversar sério, né? Se é que Calunga conversa sério, não é mesmo? Conversa assim. Ai. Graças a Deus, graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, juntos mais uma vez, nessa oportunidade que Deus nos concede de conversarmos indiferente das dimensões em que nós nos movimentamos, mas através da mediunidade dessa faculdade divina, nós temos a condição de estabelecer esse diálogo e juntos, né? Num processo de parceria, aprender um pouco mais de forma que nós possamos construir, estejamos em que dimensão estivermos, uma vida mais feliz, mais plena, mais próxima daquilo que é o nosso objetivo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá pessoal, aqui é a Israel, a Voz do Além. Hoje vamos fazer a pergunta da Jéssica, do Rio de Janeiro. Podem me falar a respeito dos sonhos? Por vezes tenho avisos em meus sonhos. Como diferenciar os sonhos normais dos sonhos intuitivos? Graças a Deus, né? O sonho, na verdade, é uma possibilidade de vivência do ser espiritual encarnado no planeta Terra, de vislumbrar momentaneamente a sua pátria de origem. Dizem alguns instrutores espirituais que a causa de muitos espíritos superiores renascerem no planeta Terra, ou nascerem no planeta Terra, uma das causas é a possibilidade dessa emancipação de alma, que se dá através do sono físico, no instante em que a organização física está em repouso, se recompondo das atividades diárias, em que toda a sua organização, todos os seus tecidos, órgãos e sistema, em um estado acerenado, disponibiliza os recursos fisiológicos, orgânicos, energéticos, para a manutenção e reorganização da máquina física, do corpo físico. Durante esse processo, a alma, o ser encarnado, ele se desloca dessa sua indumentária física e conscientemente busca as regiões onde ele tem os seus maiores interesses fixados, onde ele tem os seus reais interesses fixados. Por que eu digo reais? Porque uma coisa é o querer do indivíduo, do ser encarnado, enquanto ele está, por assim dizer, em vigília. Outra coisa é o seu querer quando ele se desvencilha do corpo físico e adentra ao estado verdadeiro do existir, ou a realidade da alma, ou o país de onde ele é originário. E por que eu digo isso? Porque o corpo físico, já foi dito aqui em outros momentos, ele tem, entre as suas características, a condição de amortecer as antenas psíquicas, as capacidades de percepção do ser espiritual. E sedimenta, cria compartimentos onde essas sensações e percepções são direcionadas. O olhar, o sentir aromas, a audição, a fala, e determinadas outras percepções sensoriais que se dá através da pele, são todas elas direcionadas para o cérebro que reorganiza essas mensagens que vão em forma de energia eletromagnéticas, as direciona a setores específicos, e essa realidade, então, impressiona o mundo físico, fazendo, inclusive, com que o indivíduo haja e reaja, levando em consideração toda a movimentação que irá se promover diante daquela atitude. Pois bem, aí o corpo amortece, diminui essas percepções, a nível de que dê uma condição do ser espiritual viver as perspectivas de experiências e de troca de informações inerentes e necessárias a um espírito encarnado. Tudo isso gera um desgaste orgânico, e esse desgaste orgânico, ele é refeito através do sono físico. Mas isso não obriga o ser pensante, a alma, e quando liberta o espírito, de aurir de parcial liberdade e ir às dimensões extrafísicas, usufruir de momentos que lhe serão prazerosos e importantes de acordo com seus interesses. Por que que eu digo parcial? Porque vai existir uma ligação entre esse corpo físico e essa essência que se desloca, que são os cordões que ligam a indumentária física ao ser pensante, recoberto, envolvido, vestido pelo perespírito. O sonho, ele tem duas características bem interessantes, e que nós vamos apresentar apenas de maneira superficial, porque o nosso tempo não permite maior aprofundamento. Existem os sonhos fisiológicos, né? O que são sonhos fisiológicos? São aquelas impressões, aquelas criações mentais, que são percebidas logo no momento em que se projeta na ambientação extrafísica, daquele espaço onde o indivíduo se coloca para descansar. Pode ser a sua casa, pode ser no ambiente onde ele transita de uma maneira constante, qualquer espaço onde exista ali uma ou mais pessoas convivendo, agindo, falando, pensando, ela está repleta dessas criações mentais, que têm vida momentânea, e que incidem sobre o indivíduo com características positivas ou negativas, de acordo com quem os origina e a finalidade daquela criação. No momento em que a gente se desloca, ou vocês se deslocam, e deixam o corpo físico e se apresentam como os espíritos, as primeiras impressões que vocês terão, e que irão se apresentar no formato de sonho, porque vocês estarão visualizando, vivendo, sentindo, com a mente extrafísica, liberta do cérebro físico. E essas impressões, elas terão um contexto um tanto quanto confuso, porque é uma enormidade dessas criações fluídicas, astrais, espirituais, que irão incidir sobre o ser liberto, principalmente se encontrar nele afinidade, sintonia. Então, imagina-se, por exemplo, um ambiente familiar, nesses momentos de confinamento em que vocês encarnados estão vivendo, num mesmo espaço, quase que o dia inteiro, pensando, vibrando, agindo, criando situações positivas ou negativas, e emanando isso para o éter do ambiente, para o espaço extrafísico do ambiente. Já imaginaram a egrégora, a quantidade de criações mentais, com uma diversidade de emoções e sentimentos ao nível do infinito? Pois bem, nesse processo de deslocamento, nesse primeiro instante, nós teremos, então, o que didaticamente se chama sonhos fisiológicos, inerentes, as nossas preocupações, que estão em torno de nós, tomam forma, se ajuntam, porque impressionam os fluidos que estão em torno de nós, e tem a sintonia conosco, porque é oriundo da nossa mente, das nossas questões mais íntimas, e também as criações mentais, oriundas dos outros seres que ali convivem conosco. Ao se deslocar, o primeiro embate que se vai ter, as primeiras impressões, são essas múltiplas criações mentais, confusas, na leitura que a nossa mente extrafísica vai fazer, porque tem uma enormidade, uma consistência, um tanto quanto mais veemente. Pois bem, passado esse primeiro momento de distanciamento desse fluxo de criações mentais, oriundas das preocupações do ser deslocado, ou da própria coletividade de seres que ali habitam, na forma de nossos familiares, nós vamos, então, às regiões múltiplas do mundo astral. E aí sim, nós teremos o que nós podemos chamar de sonho, ou vivências do espírito, da alma, que vai buscar características inerentes aos seus interesses. E dessa forma, nós podemos abrir, então, várias outras portas. Nós teremos sonhos em que nós estaremos diante de emissários sublimes, que irão nos propor determinadas atitudes, que irão despertar, meio que nubladas, porque a vivência foi na mente espiritual. Mas que nós vamos guardar ligeiro entendimento, que nós podemos chamar de intuições, como alguém me diz determinada coisa, que eu não tenho muito entendimento do que foi. Mas eu sinto que diante dessa circunstância que eu estou vivendo, eu deveria agir dessa e dessa maneira. E alguém vai te perguntar, por que você não sei? É intuição, não é? Porque não há como a gente gravar, a não ser que a gente se proponha um exercício constante, com muita exatidão, o que advém dos planos onde eu vivo, com relação ao plano onde vocês vivem. Então, existem momentos em que a gente recebe aconselhamentos positivos, construtivos, altruístas, mas podemos também, vocês podem também receber aconselhamentos destrutivos, vingativos, menores, pesados. Nós podemos verter, enviar a nossa alma nessa vivência espiritual. Há momentos de existências passadas, revivendo circunstâncias que são importantes para resoluções de situações no presente. Nós podemos fazer com que a nossa alma, e isso eu vou dizer para vocês, é uma das coisas mais constantes que ocorrem, porque eu vivo na dimensão extrafísica, e me defronto com uma quantidade cada vez maior de seres que habitam o mundo físico, num processo de sonho lúcido, ou desdobramento, por assim dizer, nas nossas escolas, nos nossos núcleos de experimentação em várias áreas, nas nossas frentes de trabalhadores socorristas, seja na dimensão extrafísica, seja na dimensão física, e cada vez mais bem instrumentalizados, em função das características que fazem parte desses seres que atualmente estão reencarnados no planeta Terra. Não a grande maioria, mas uma quantidade considerável. Então, resumidamente, eu posso dizer para vocês o seguinte, existem dois tipos de sonhos. Os sonhos fisiológicos, que são aqueles que guardam as nossas impressões e preocupações que logo vêm à tona, libertos pelo nosso inconsciente, porque nós estamos no universo da abstração, que é o mundo espiritual, e logo depois, a vivência do Espírito, nas várias realidades que fazem, que estão presentes na dimensão espiritual, que também terá ou terão características totalmente diversificadas, porque vai guardar relação com nível de interesse, nível de evolução, perspectiva de percepção do indivíduo que vivencia aquela experiência que nós chamamos de sonho. Graças a Deus! Que Jesus nos abençoe! Graças a Deus! Graças a Deus!